O Código de Trânsito Brasileiro, há 25 anos, desenvolve maneiras de minimizar os problemas no trânsito, considerados um dos mais violentos do mundo. Em Governador Valadares, o Departamento de Trânsito educa, fiscaliza e busca na engenharia soluções. O ambiente caótico envolve personagens nem sempre antenados às mudanças do cotidiano. Estudiosos do trânsito acompanham essas evoluções, que em Governador Valadares, são sustentadas por três pilares. A educação, o operacional, que é a fiscalização e a engenharia. E esses três em consonância, eles visam fazer com que tragam melhorias para o trânsito no geral. Lembrando que o trânsito não é somente o condutor, mas ele também envolve o pedestre e todos que o utilizam da via. Nós temos que ter essa lembrança de que o condutor é um dos atores do trânsito. Então nós trabalhamos o todo, nós não trabalhamos somente um desses atores. A gestão desses personagens presentes nas ruas e avenidas é constante e requer conscientização, tanto dos condutores quanto dos pedestres. É na faixa de segurança que a disputa fica explícita. E nem sempre os integrantes vivem em harmonia. Nós temos que lembrar que as faixas de pedestre, elas são justamente para dar preferência ao usuário da via enquanto ele se faz pedestre. O condutor também, em algum momento, ele vai ser pedestre. Então, o que nós percebemos na cidade do Governador Valadares? Que as pessoas, elas vão para o lugar costumeiro delas e muitas vezes não utilizam das faixas, largando mão desta preferência. Os condutores, muitas vezes, também não dão preferência a eixos locais. Então é algo a ser trabalhado em todo o nosso município. No dia 22 de janeiro, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, completou 25 anos. Desde a sua implantação, ele passou por várias reformulações, conforme a evolução dos agentes de trânsito. E hoje tem o dever de inibir as infrações. Disparado a infração que é mais cometida, né, é o estacionamento em local proibido e o uso do celular ao volante. A questão de estacionamento em local proibido é vaga de carga e descarga, idoso, deficiente físico. Para solucionar de forma prática o problema e garantir mobilidade na área urbana, constantes pesquisas são desenvolvidas pelo Departamento de Trânsito. Dá pra melhorar muita coisa, a questão da educação no trânsito, né, a questão como agente de trânsito, né, a gente procura sempre estar educando, estar orientando aos condutores, até mesmo em relação às mudanças do código de trânsito, das infrações, então dá pra melhorar bastante. Todos possamos estar atentos com relação às normativas, que possamos respeitar, né, cada um no seu papel quanto ao trânsito. Obrigado.